Número 477, reunião em que ocorrerá a defesa do patrônio da cadeira número 22, Lincoln de Souza, pelo nosso confrarte-secretário, Francisco José dos Santos Braga. Como de sempre, iniciamos a nossa reunião com a efeméride do dia, segundo Sebastião de Oliveira Sintra, em seu livro Efemérides de São João, o rei, volume 1. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar o senhor secretário da cultura, Pedro Leão, para fazer parte da nossa mesa. A senhora Mariluzi Teixeira Trindade, aparenta de Lincoln de Souza. Hoje nós estaremos com a palestra do nosso confrarte Francisco Braga, conforme o programar. Olha, o currículo do Francisco é muito vasto. Se eu for ler tudo aquilo que o Francisco faz, todas as instituições das quais o Francisco participa, a gente vai ocupar todo o tempo da sua palestra, meu amigo. Tendo nós aqui a honra de tê-lo como nosso sócio-efetivo e nosso confrarte-secretário. Então não vou me estender mais, porque as estrelas do dia, perdão, são duas. Liru de Souza, que é o patrão da cadeira número 22, a bola do Cuba, e o Paulo Francisco. Paulo Francisco, que esteja amanhã. A senhora Mariluzi Teixeira Trindade, em cuja pessoa quero cumprimentar todos os familiares do nosso saudoso Lincoln de Souza, excelentíssimo secretário, Pedro Leão, com seus funcionários lá na Secretaria de Cultura e Turismo, professor Ulisses Passarelli e Hamilton Vieira, doutor Tufi Resgala Neto, representando aqui o deputado Romulo Viegas. Prezados senhores, no dia 7 de agosto de 2011, tive a honra, assumido a honra de tomar posse, como membro efetivo desta Casa de Cultura, ocupando desde então a cadeira número 22, patronímica do escritor, jornalista e poeta São Joanesi, Lincoln Teixeira de Souza, 1894-1969, em virtude de ter solicitado a alteração de minha categoria de sócio correspondente para membro efetivo, estando este meu pedido amparado no fato de estar residindo na cidade de São João del Reino, desde o ano anterior. Devo confessar que o presidente Arthur Cláudio da Costa Moreira acolheu-me, entrando com afeição e simpatia, designando-me para ocupar a cadeira número 22, patroneada por Lincoln de Souza, que se encontrava vaga. Naquela oportunidade, afirmei que meu ingresso no IHG era fruto da insistência solidária e magnânima do saudoso confrade doutor Álvaro Bosco Lopes de Oliveira, o qual, em reconhecendo minha aptidão para a pesquisa histórica, me conduziu à presença do presidente do IHG de então, o senhor José Antônio de Ávila Sacravento. Este mostrou-se extremamente interessado no meu ingresso e empenhou-se pessoalmente para que eu fosse nomeado sócio correspondente deste ilustre sodalício, o que ocorreu em 3 de junho de 2007. Tive, pois, a sorte de ser admitido como confrade deste Instituto no ano em que nossa cidade estava em festa, pois tinha sido escolhida para receber o título de Capital Brasileira da Cultura 2007. Desde então, estando eu em Brasília, José Antônio manifestou a amizade sincera para comigo, inclusive entusiasmando-me com minha produção no campo da história e das letras. Como se pode comprovar, com seus comentários registrados, as minhas postagens nos blogs que a gerencio, por suas constantes manifestações públicas a meu respeito e por seus registros escritos e fotográficos dos eventos em que tomo parte, tudo feito com a maior diligência e amizade. nada alterou com a minha mudança de Brasília para São João del Rey. Pelo contrário, maiores se tornaram seu desvelo e consideração em relação a mim. Sem medo de errar, considero a minha presença nesta casa, nem como a distinção com que tenho sido tratado por todos os confrades uma dádiva de José Antônio. Fiquem, pois, aqui registrados, o mais solenemente possível, a minha homenagem e gratidão ao homem e historiador José Antônio de Armas da Sacramenta. Neste meu discurso de defesa do patrônio, cabe-me inicialmente nomear o confrade que me antecedeu na cadeira número 22, patroenada por Lincoln de Souza. Trata-se do historiador, folclorista renomado e professor universitário Ulisses Passarelli, que soube honrá-la e dignificá-la durante o tempo em que ocupou seu discurso de defesa do patrônio, que ele intitulou Lembrando Lincoln de Souza, proferida em 2 de novembro de 2008. É uma peça literária que merece ser lida por todo o estudioso da obra de Lincoln de Souza. Importa também lembrar que Lincoln de Souza não emoldura apenas a galeria de próceres nesta casa, mas também figura entre os padronos da Academia de Letras local, cuja cadeira número 18 é hoje ocupada pela acadêmica Rosimara Oliveira. Senhores confrades, A presença massiva de autoridades militares e figuras de destaque da intelectualidade mineira no recinto deste HG, nesta manhã de domingo, dá a exata dimensão do meu patrônio e do interesse que ele desperta ainda hoje na mente e coração de todos os presentes, além do prestígio que me prestam naturalmente, vindos de tão longe. No intuito de prestar uma merecida homenagem a meu patrônio neste egregio-instituto, escondi alguns tópicos. É claro, devido a essa seleção discricionária da minha parte, que provavelmente ocorram inevitáveis omissões neste trabalho no que se refere ao tratamento de certos aspectos da vida e obra de Lincoln de Sousa, dada a enorme variedade de habilidades do meu homenageado, o seu pioneirismo como repórter do Rinter Blanc brasileiro, o seu cosmopolitismo, o seu enorme campo de interesse intelectual e a sua mente eclética. Razão porque, desde já, apresento minhas excusas. Inicialmente, apresento breves notas biográficas do autor de Vida Literária, Morbente me utilizando de seu registro de dados autobiográficos presentes neste livro de crônicas, ensaios e escritos diversos. Em 20 de junho de 1894, nasceu em São João do Reino, o jornalista, poeta e escritor, Lincoln Teixeira de Sousa, filho de Fernando Manuel Pereira de Sousa, falecido a 28 de 10 de 1913, ouvires natural de Macaé, Rio de Janeiro, e da São Joãoense Constança Cândida Peixenga. Era neto paterno de José Joaquim Dom Mesbiro e de Narcisa Améria Pereira de Sousa, neto paterno de Antônio Teixeira do Carmo Pinho, maestro e ex-diretor da Forquestra Lira São Joãoense durante a década de 1860, e de Luísa Augusta Gaide. Em 5 de 8 de 1910, foi admitido como funcionário da EFON. Lincoln relatou que de 1915 a 1919, entrou num período de intensa atividade não só literária como artística. Percorreu várias localidades mineiras, fazendo caricaturas no palco, após a projeção de filmes, e começou a colaborar com outros jornais, além do Minas Jornal da sua terra, o qual circulou pela primeira vez em 1º de maio de 1918. conforme ele, aturbeou de todos os devaleios as páginas da Gazeta de Minas, da cidade de Oliveira, e da cidade de Barbacena, jornal da cidade do mesmo nome. namorou que, graças a esse jornal, fez a sua primeira exposição de caricaturas, e pôde produzir sua primeira reportagem moderna, ilustrada por ele próprio, em torno de um curandeiro analfabeto, estimado e respeitado pela população são-joanesa. em 1917 lançou seu primeiro livro de poemas, Bosque Sagrado, editado no Rei de Janeiro. Lincoln de Sousa não conseguiu precisar quando, se em 1918 ou 1919, participou de uma exposição de bonecos em São João del Rei. Em 1919, publicou seu livro Versos Tristes, editado em São João del Rei, com prefácio de Belmiro Braga, e crítica muito favorável, por parte de Manuel Bandeira, publicada no diário mercantil de Juiz de Fora. Aqui vocês podem ver, aquele texto, ele apresenta, numa de suas obras, numa de suas reportagens, em que ele considera que a cidade dos sinos é a melhor denominação que se poderia dar a São João del Rei. A cidade dos sinos. Então, uma criação dele, eu acredito que criação, nos idos de 1940. Então, não há nada de novo hoje, e resgatar esse valor que ele lançou em 1940. intelectual e inquieto, buscou novos caminhos durante toda a sua vida. Em 1920, Limbom de Sousa deixou sua mãe e irmãos em sua terra natal, indo ganhar a vida como escriturário da EFOM, em Belo Horizonte. ali, pelas mãos de Osvaldo de Araújo, começou a colaborar no Diário de Minas, tendo mantido estreito o contato com o grupo modernista, especialmente com Carlos do Irmão de Andrade. Ainda em 1920, foi ao Rio, encontrar-se com seu amigo Basílio de Bagalhães. E após esse encontro, preparou-se com o retrato de uma formosa lorena, de uns grandes, sugestivos olhos de zinga, ex-aluno de Basílio, e poetisa. E logo em seguida, tomou conhecimento de um poema dela, cujo nome, Limbom de Sousa, manteve em completo segredo. Achou os versos dela magníficos. Dias depois, tendo escrito uma matéria sobre nossas melhores poetisas, ocorreu a Limbom de Sousa enviar um exemplar da revista que a publicara, revista Gil Blas. A poetisa do retrato. A carta que recebeu dela em resposta, deixou-o deslumbrado. Houve uma troca de correspondência que se tornou frequente, o que o levou a apaixonar-se por ela a tal ponto que, em meado de 1921, abandonou seu emprego na oeste de Minas e foi para o Rio noivar-se e procurar uma colocação. para ali residir e instalar o seu lar. Infelizmente, não concretizou esse sonho. E essa relação amorosa se desfez em fevereiro de 1922. Esse incidente, nunca completamente superado, causou profunda impressão no jovem Lincoln e teve funestas consequências para a sua vida emocional, marcando de profunda melancolia e desilusão toda a sua produção poética. Instalado no Rio de Janeiro, anulou no jornal A Bátria de João do Rio, um dos pseudônimos de Paulo Barreto, onde trabalhou por oito anos, tendo assinado para esse jornal reportagens em Portugal e na França. Visitou a Europa, enviando para o jornal reportagens da França e de Portugal. Estamos aqui falando de 1920. Então, hoje, com relativa facilidade, essas coisas se concretizam. Mas naquela época era realmente muito complicado. Em 1931, divulgou, através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Algo da Arte Oriental, num programa de canto, música e poesia do Líbano, Síria e Egito. Em 1932, foi nomeado para a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e na Alviceia colaborou com o Globo. Logo, foi promovido, mas tendo que servir fora de São Paulo, isto é, em Sergipe. Extintos os tribunais eleitorais em 1937, regressou ao Vinho e, após longo período de inação no setor jornalístico, foi trabalhar em regime de promovorio, em A Noite Ilustrada e em Sergipe em A Noite, ultimamente como redator até 1957, data em que o jornal foi fechado pelo governo. Como repórter de A Noite Ilustrada, fez várias viagens ao exterior e à Amazônia, onde conheceu a cultura dos chavantes, de que resultou a publicação as obras especializadas entre os chavantes do concador e os chavantes e a civilização. Esta obra foi premiada pela Academia Brasileira de Leitos, prêmio júribeiro, e os chavantes e civilização, ambos na década de 50. Uma é de 52, outra é de 53. Segundo Língu de Sousa, A Noite, o jornal A Noite, deu o melhor de seu esforço em inteligência e dedicação durante longos 12 anos e para esse jornal realizou importantes coberturas jornalísticas. Além disso, dirigiu a sessão escolar desse jornal, tendo prestado inestimáveis serviços à causa do ensino. O próprio Lincoln de Sousa confessou que, fazendo um balanço do que produziu em meio século de vida profissional, tiveram um bom resultado suas atividades literárias, artísticas e jornalísticas. Afirmou ainda que, tendo reconhecido a mediocridade de sua produção como desenhista e caricaturista, afastara-se dessa vida havia muito tempo. O que escreveu como introdução a seu livro Vida Literária sob o título de percoimento, antes de traçar suas breves notas autobiográficas, pode ser entendido como o credo de um autêntico homem de letras e de alguém tendo atingido o patamar da iluminação não faz mais distinção entre as pessoas. Depoimento, o que vou fixar aqui não é uma autobiografia, porque daria assunto ao alentar o volume, mas apenas alguns aspectos das minhas atividades, de modesto homem de letras, jornalista e ex-amador de artes plásticas. E o faço tão somente animado pela justa afirmação do meu eminente coiça do ano Daniel de Carvalho em seus capítulos de memórias de que, por mais obscura que seja uma vida, contém ela uma região de interesse para os seus semelhantes. A prova tem-lhe lá, aí, em quarto de despejo, de humilde mulher de cor, egressa de uma favela paulista, do qual já se tiraram mais de 80 mil exemplares e que constitui, sem dúvida, um dos maiores best-sellers da atualidade. A vida de um varredor de rua ou de um limpador de esgotos, cada qual dentro de sua esfera de ação, é tão digna de curiosidade como a de qualquer famoso escritor. Pena é que aquele não saiba exteriorizar suas ideias e emoções. Embora de forma primária, como essa Carolina Maria de Jesus, que até a pouco já havia recebido mais de um milhão de cruzeiros de direitos autorais de seu livro, o qual já tem contrato para ser editado em doze línguas, que se escreveu em 1961. Esse livro foi lançado nesta cidade, sob os auspícios do CAG, Centro Artístico e Cultural. Lincoln de Sousa orgulhava-se de não ser o intelectual esquecido. Também não podia lamentar que a crítica não lhe tivesse sido favorável. Em suas palavras, sem que partisse dele a mais leve insinuação, foi homenageado pelas seguintes instituições de comunicações. Em 1946, no programa Pátria Distante da Rádio Nacional. Em setembro de 1947, na AVI, pela Sociedade dos Homens de Letras do Brasil, ao exejo da publicação da plaquete Lenita, uma de suas obras, um de seus livros. Em dezembro de 1949, no programa Vitrinha Literária, pela Rádio Inconfidência Mineira. Em 1952, no programa Lendo e Contando, dirigido pela portisa Xiang Singh, pela Rádio NEC, em março de 1953, por intelectuais sergipanos, no auditório da Rádio Difusora de Sergipe. E em 1954, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, por ocasião da entrega de diplomas aos decanos da imprensa carioca. L.S., ou, bem com o Sousa, eu vou agora resumir com o L.S. L.S. foi pelo menos quatro vezes homenageado em sua terra natal. E em todas elas, pelo CAC, Centro Artístico e Cultural de São João do Rei, sob a presidência de Padre Luiz Svev. Primeiro, em maio de 1960, esse Sodalício o homenageou conjuntamente com os poetas Oralice Franco, José Geraldo Dângelo e Cândido Martins de Oliveira, e com o compositor Gustavo de Carvalho, vulgo maestro Guarará, da Rá Parra Nacional. Depois, em dezembro de 1960, no segundo salão de pintura promovida pelo mesmo Sodalício, ou seja, o CAC, L.S. expôs ilustrações de livros, caricaturas e uma aquarela, todos trabalhos antigos. Ainda mais tarde, em 18 de junho de 1961, o CAC patrocinou sua quarta noite de autógrafos, ocorrida no salão de festas do Minas Futebol Clube, onde foi lançado o livro de crônicas e ensaios Vida Literária, de L.S., que foi saudado com José do Carmo Barbosa, secretário do Sodalício. Após a parte artístico-musical constante do programa da festa, Lígo de Souza pediu a palavra para pronunciar o seu discurso de despedida à vida literária. E, por fim, no transcurso do 70º aniversário de L.S., Monsenhor Sebastião Raimundo de Baiva organizou uma singela festa em homenagem a seu amigo no salão paroquial, tendo este ficado muito sensibilizado com a comemoração. Embora já tivesse se despedido conscientemente na sua vida literária em 1961, mesmo assim ainda publicou dois livros, Cantigas do Meu Crepúsculo e Poemas de Minha Ternura, um de 1965 e o seguinte em 1966, ambos editados no 20 de janeiro. O próprio Lincoln, na introdução ao seu último livro, declarou o seguinte, Evito afirmar que não farei mais versos, mas se os fizer, não serão para dar publicidade em mim. Este será, pois, o livro ponto final da minha obscura carta de Rima e cumpriu a promessa. Então, aqui, em seguida, vem aqui, suas matérias jornalísticas preservadas na biblioteca municipal, Batista Caetano de Almeida. Repórteres. Entre os reportes preservados no acervo de Lincoln de Sousa na biblioteca municipal, encontram-se reportagens que fez para o Globo, incluindo especialmente os que tratam da crise política envolvendo o Oriente Médio. Além disso, há uma reportagem sobre turismo em Miami, fazendo um comparativo entre preços praticados lá e os do Brasil. Há outra reportagem sobre Buenos Aires, também de cúmio turístico. Há também uma reportagem sobre Lambarim. Estou me referindo ao que a biblioteca dispõe. Também encontram-se oito reportagens sobre sua terra natal. Finalmente, há uma reportagem sobre Sergipe e outra sobre Recife, que ele chamou de Quatro Horas na Veneza Americana, onde narra a entrevista feita com o cangaceiro Antônio Silvino, então detido no presídio de Recife. Importante destacar que foi o próprio Lincoln de Sousa que selecionou esses reportes do seu vasto acervo de reportagens, certamente ou considerados de maior relevância para o ar-nos da Biblioteca Municipal. Tudo isso é esse encadernou sob o título Viagens pelo Brasil e ao estrangeiro. Caderno de viagem. Viagens pelo Brasil e ao estrangeiro. Caderno de viagem. Montendo reportagens e fotos coladas e encadernadas pelo próprio autor. onde o pesquisador onde o pesquisador onde o pesquisador pode consultar sobre os seguintes temas. Então, eu vou resumidamente falar de cada um mas muito rapidamente. Na página 1, o interior dos templos da França e do Brasil. Na página 2 e 3, 4 horas na Veneza Americana. Aquele seu encontro famoso com Antônio Silvino, um cangaceiro que taxa o lambião de bandido. Fala que ele é bandido. Na página 2 e 3, portanto, 4 horas na Veneza Americana. Na página 4, do meu diário de bordo. Ele, então, ainda como passageiro no vapor mozela. Na página 5 e 6, Dakar, Lisboa e Bordeaux. Notícias de um viajante apressado. Na página 7, Paris na entrada da primavera. Aí tem uma série de coisas em Paris. Na página 9, o que ele disse Maneuazelle Mistinguet num intervalo da revista Mistinguet. Uma noite no laruge e em outras coisas. Curiosíssimo. Curiosíssimo. Na página 10, na cidade dos canais e das carreiras. Aqui ele está se referindo a Grigia na Bélgica, que foi citada lá no início naquele texto. Na página 11, em Grigia, a procura de um bordelar. Na página 12, uma ilha ou um oásis, Florianópolis. Na página 13 e 14, as páginas vivas na nossa história. Então aí ele cobre Ouro Preto, Mariana, Santa Luzia, Sabará, vistas por um viajante passadista. Na página 15, a feira de Taracaju. Na página 16, 17, a cidade em que nasceu Hermes Fontes. E aí vem a respeito de Roquim, Sergipe, coisas assim. Na página 17 e 18, Lambari, a cidade Prezeque. Na página 18 a 21, apenas fotos da cidade. de Salvador, Santos, Lille, Learfe, Santa Adresse. Essa cidade Santa Adresse é um local que abriga o mausoléu conhecido como Pão de Azul. Erguido em memória ao general onde Lefebvre Renuete por sua viúva e também ainda a cidade de Vigo, cidade localizada no norte da Espanha. Até aqui, o próprio autor fez a numeração das páginas duplas. A partir desse ponto, parou de numerá-las. Continuando, porém, a colar reportagens e fotos até o fim do livro. Há ainda algumas reportagens apenas incluídas, como se fizessem parte de um segundo caderno de viagem que nunca encadernou. Então, a seguir vem, 15, de Solá, um passo no caio, da opulência miséria. Escreveu para o Globo. Vive-se sobre o terror no Egito de Nácia. Escreveu para o Globo. Tudo em 1960. A encantada visão das montanhas do Líbano para o Globo. Sobre as ruínas de Jerusalém, o halo de uma eterna presença. Escreveu para o Globo. Fragrantes americanos. Aquele texto sobre Miami para o shopping news do Rio em 1960. Flagrantes da capital Vordenha. Esse daqui é de 1955. Foi publicada essa matéria dele na revista da semana. Na página 17 a 18 Lambarinha Cidade Preseto. Já comentei. Digno de registro. Aqui o trecho que se refere ao encontro de dois dos maiores homens de letras são joanenses e que encerra a reportagem. Eu tive trabalho de ir lá e verificar esse encontro de Basilio de Magalhães com mim como sou. Então, eu acho que isso é muito importante esse registro. No último domingo que passei na terra natal da poetisa Enriqueira Lisboa, autora de Emprecimento, este breviário de poesia e de doçura, tive a oportunidade de assistir a palestra no edifício do grupo escolar, realizou o historiador Patrício Basílio de Magalhães a propósito de nossa formação étnica. Apesar de o assunto não me ser estranho, contudo, alguma coisa aprendi com o autor da Renascença Florentina. E isso nunca diz respeito à mescla das populações europeias. em vários ciclos de sua existência. Máximé, na península ibérica, o que eles veem tirar toda a razão de nos taxar desdenhosamente de mestizos. Terminada a palestra, estendi cordialmente a mão a meu velho amigo de tempos literários e adversário político, quando prefeito de São João Belém, esquecendo mágoas passadas, Basílio de Magalhães, num gesto profundamente nobre, correspondeu ao meu cumprimento e pôs-se a palestrar comigo como antigos camaradas que nem por um momento sequer se tivessem desavindo. A minha rápida passagem por Lambari foi, talvez, a lembrança desse encontro o que mais profundamente ficou gravada na minha memória e no meu coração. Em seguida, São João Belém, o novo Eldorado das Alterosas, as mais belas expressões da arte religiosa em Minas Gerais. Aí ele tinha a convicção em 1940 de que os trabalhos de Aleix Vadim são João Belém. A igreja de São Francisco, notáveis lavouros de arte em pedra sabão já ficou extremamente comprovado na grande obra do professor Soroyano e não tem nada autêntico do Aleix Radim em termos de arquitetura centralista. O que tem é um prazo, um risco. Isso não é bem. E Francisco de Neymar Cerqueira é o nosso grande arquiteto. eu acho que esse resgate precisa ser feito. Curiosidades da terra de Tiradentes. Ele é o primeiro que eu saiba lá. Curiosidades da terra de Tiradentes. É como ele chama São João Belém. São João Belém, isso é uma famosa casa de pedra, as gameleiras. Ele vai discutindo todas essas regiões aqui da nossa terra. prédios e sítios históricos de São João Belém. Aí a fazenda do Pomal, ruínas lá existentes naquela época. Prédios e sítios aí também ainda tem o prédio da casa em que nasceu Bárbara Leodora. O nosso prédio aqui do IHG naquela época. Olha só que tu diz. Antes da reforma. em seguida, uma obra maravilhosa da natureza, a casa da pedra de São João Belém. A cidade dos sinos, São João Belém e seus famosos templos. São Francisco de Assis, a obra prima do Aleijardim, a Semana Santa aqui, então está lá o texto. Tradições que se foram, o espírito de religiosidade do povo estrangeiro. Essa é uma página muito bonita, escrita em em 1941. Ouro, ouro, ele vai mexer com as betas, com o dono de betas, vamos aqui a presença do presidente da Casa de Cultura, Academia Marianense de Letras, que nos honra imensamente com sua presença e sua esposa, Merania de Oliveira. uma salva de palmas a vocês. Ouro, ouro, então, uma fonte de riqueza que se deve ao Estado Novo. Olha, o trabalho nas betas sob moldes ainda primitivos, os que triunfam e os que fracassam na busca do valioso metal. uma fortuna advertência aos que somem com fortunas fáceis. Então, isso tudo faz parte dessa matéria ilustrinha que ele diz. Visões de história e de arte na terra dos inconfidentes. Aí, ele discute os museus, coleções particulares, o que há de interessante sobre o ponto de vista artístico, histórico. em algumas cidades velhas, mineiras. Aí, ele inclui o seguinte, Juiz de Fora, Santos do Monro, São João del Rey, Ouro Preto, Santa Luziga, Mariana, Sapará, Tiradentes e Congonhas do Campo. Agora, ele tem um, eu descobri lá no meio das coisas dele, ele põe uma matéria, aí, vem uma curiosidade a mim. Que, essa matéria, é assinada por Valdo Torres. Por que um tal de Valdo Torres estaria no meio desse material dele? Então, será que Valdo Torres era o pseudônimo de Língua do Sousa? Pois, dentro do seu caderno de viagem, há a matéria, o estranho mundo de Veloso, a razão do nome, a terra e seus habitantes, um ponto de apoio no meio de árvores frondosas e água doce. ele publicou da Revista da Semana e está lá guardado na biblioteca aqui, nossa. Então, eu, eu, havendo a hipótese de ser do próprio Língua do Sousa essa matéria. Porque não há matéria de outras, em geral, lá. Sabe? Há cartas, há correspondências, há apreciação de seus trabalhos, tudo isso existe lá. Mas, no meio dessas matérias, não. Estranha, e é do jeito dele, ele gostava de fazer vários tópicos para cada reportagem. É do jeito que ele costuma escrever. Então, eu, havendo a hipótese que esse Val doutor, tentei achar na internet, não consegui. Existe um Val doutor, mas está no Facebook, então está vindo. material autêntico organizado pelo próprio Língua de Sousa. Então, agora, eu vou apenas citar o que existe lá. Álbum de autógrafos e parte de correspondência recebida, número 4, Índios, Selva, localidades do Rinterland e Expedições, número 3. Dividido em três partes. 1, 1946, expedição de Meirelles. Aí vem lá, e os chavantes não apareceram. A gente podia chamar esse álbum quase como, não, esse ainda é um álbum, de fato, em folhas grossas, mas a maioria das coisas ele vai colar, a maioria dos retratos e materiais assim, ele vai colando, cola em cadernos previamente arranjados. A segunda parte são os chavantes no posto Pimentel da Rosa, maio de 1950. Depois, tem uma terceira parte, segunda expedição da aeronáutica ao Brasil Central, 1950. Está completamente documentado, tudo. Álbum, outro álbum, Índios, Aires e de Acuí. Houve um casamento interessante, que é, essa Índia, casa-se com, casa-se no rio, sabe? Com, com Ayres, né? Aqui, então, temos, é, visita aos chavantes, carajás, gorotires e Índios do posto do Xingu, número 4. Esse famoso álbum dele. Álbum, Viagens pelo Brasil e ao estrangeiro. Esse eu já não tinha xerox, não tinha nada. Então, está tudo lá, original. Álbum, com o seguinte, o seguinte título e conteúdo. Esse é, esse é grande. Poemas de Lenita, poemas de Linho Contiçosa não aproveitados em livros, em versos íntimos, canções. Aí vem uma parte que mais me interessa, né? Três composições com letra de Linho Contiçosa em música de Mozão Abicário. É, uma letra em música de Linho Contiçosa, ou seja, ele também compõe, ele além de escritor, ele era compositor. É, ele fala aqui que ele compôs para Laco Caratia. Aí vem cadernos dele. Tem um caderno intitulado Referências à Vida Literária. É tudo o que escreveram sobre a obra dele, Vida Literária, que ele lançou em São João de Unem, em junho de 1961, pelo CAC. O CAC é que patrocinou, deu o apoio cultural. Outro caderno intitulado Cantigas do Meu Precursos, tudo o que se refere a este livro, Cantigas de Meu Precursos, que foi devidamente selecionado, material todo, todo mundo que escreveu sobre este livro. Ele é muito organizado. Caderno intitulado Poemas de Minha Ternura, com a mesma feição. Agora, correspondências de grandes escritores e pessoas notáveis ali em Condiçosa, até confrar de nós, viu? Vivo. Então, interessante. Aqui serão reproduzidas apenas as correspondências que constam do arquivo, do acerto deixado pelo autor, sem me preocupar com as multíssimas e de grande expressão que são apresentadas nas obras editadas. Então, não é o caso de se esgotar aqui essa matéria. Apenas pincelei alguns que ele era muito estimado e muito bem visto no mundo literário e jornalístico. Então, eu vou simplesmente pensar algumas. Por alguma razão, Lincoln de Sousa escolheu estas e não outras correspondências para fazerem parte do seu acerto destinado aos pesquisadores. Porque isso aqui está de punho do escritor que o cumprimenta, ele deixou a carta mesmo ao vivo, na íntegra. Rio de Janeiro, Josué Montelo. Vamos sentir a expressão do pessoal que escreve sobre ele e para ele. Josué Montelo, diretor-geral da Biblioteca Nacional. Buenos Aires, Pitigrini. O Pitigrini escreve em francês, né, caro e ilustre confrade, uma carta que escrevia ao senhor diretor do vosso jornal, eu coloquei no correio uma carta para você. Não podia ser de outra forma. eu lhe peço para acreditar que me seria moralmente, psicologicamente impossível de receber de sua parte tantos gestos de simpatia sem me apressar a escrever. Então, é coisa muito bonita, sabe, ele vai aí, Pitigrini, Caia, Florida, Buenos Aires, Argentina. Escreve em francês. São João meu rei, 15 de novembro de 1962, Augusto Viegas, o grande nosso contentângulo, de fato, santiaguês, irmãs, de coração santiaguanês. Aqui vem também Luiz da Câmara Cascundo. o Cascundo, eu gostaria até de ler para vocês o que ele fez sobre Conta Oque. E saiu também a Universidade de São João meu rei, publicou Conta Oque em agenda. Todas as, são 12 contos, 12 lendas. Língua de Sousa, meu caro confrade, seu delicioso, claro e ágil Conta Oque, foi vendido no Rio e trazido para agradecer em Natal. Sucedeu que a pessoa da família socializou o volume e levou, tornando agora para ouvir discurso de desaforo e a significação da responsabilidade de não ter ainda enviado uma palavra afetuosa ao tão amável autor. Ou seja, compara o livro dele. Ele ficou sem ler uma determinada época e uma certa ocasião apareceu de novo comigo, alguém da família. Esta é a explicação do silêncio e nela o pedido de desculpar o retardamento de um abraço justamente merecido pela remessa que teve a bondade de fazer para o Hotel Glória em setembro do ano passado. O Hotel Glória do Rio. Do texto não há senão louvores, sonhos de continuação. Tudo ali me agrada na linguagem lépida e nítida, na precisão vocabular fixando definitivamente o tema, o encanto das escolhas dos assuntos, as soluções terminais, enfim, a maneira que será sinônimo de processo, de comunicação ao leitor na mesma intensidade emocional como sentiu o mineiro, cheio de recordações e de lembranças de sua perna. Quero agradecer-lhe de dizer que estimarei ter outros livros ou artigos seus no gênero. Ele, de fato, não ia produzir mais nessa linha. E ninguém aprendeu dos livros. Esta fixação só pode ser feita por quem possua a coragem de ser claro e natural, segurando o demônio da complicação literária pelas orelhas e não permitindo o passo e vadeu no registro lendário. Tão justamente, são justamente as suas virtudes de escritor, meu caro amigo, aqui nesta sua casa e muito cordialmente às suas ordens, seu grato, admirador e amigo assinado, Luiz da Câmara Cassuso. Então, aqui nós temos por que que o IHG, a Academia de Letras de São Paulo e o Rei, tanto valoriza a figura desse homem. Um homem lustre, acima, um autêntico escritor, acima de toda suspeita, grandioso. Ele é, em todos os sentidos, não é? Se não for o maior de todos os santo-arins que escreveram, ele é um dos mais. os mais acatados. Vivi Ferreira, Catulta, Paixão Cearense, Lávio Nelson Guimarães, seu último livro, Poemas de Minha Ternura, é algo de notável. Nem posso acreditar que o mesmo fosse a chave de ouro de sua criação artística. Sentimento, é uma realidade amadurecida, porquanto um dos jovens, ainda que exista febril, é desordenado e incoerente. A sua experiência de vida agora atinge o clímax, dando frutos consistentes da interpretação das vicissitudes reais. Aguardando outras publicações de sua palavra, envio-lhe agradecimentos e meu cordial abraço, Fábio Nelson Guimarães, o fundador, sócio fundador do IHG. Governador Francisco Negrão de Lima, ao caro Língon de Sousa, obrigado pelo belo livro de poemas, abraços afetuosos, Negrão. Estado da Guanabara, gabinete do governador, na parte superior, com bração, por favor. Abigar Antônio Campos Tirado, caríssimo senhor Língon de Sousa, agradeço-lhe de coração a gentileza de ofertar-me seu valioso livro poema de minha ternura, como ouveu-me a dedicatória. Pois vem Otto Maria Carpou, gigante das letras, Reiro, 11 de 6 de 61, meu caro Língon de Sousa, já tive a honra e o prazer de receber vários livros seus, mas este último, Vida Literária, não pode passar sem um especial agradecimento. É uma coleção de estudos magníficos, destaco o sobrepilar que o parnagianismo, que me forneceu documentação exata de uma velha suspeita minha, que ele não menciona, só fala, como aquele outro sobre brige. A leitura dessas páginas foi para mim em pé água e enriquecimento. Não posso, portanto, aprovar a exagerada modéstia das suas páginas autobiográficas. Seu livro revela o verdadeiro escritor. No entanto, aquelas páginas revelam o verdadeiro homem. e este e aqueles são muito bons. Com os agradecimentos e o abraço do seu amigo Otto Maria Carpó. Aí ele põe entre paredes, que por terrível falta de tempo, não é capaz de agradecer livros recebidos, mas fez desta vez uma exceção justificada. depois vem uma página maravilhosa de uma mulher chamada Amélia Tomási. Exatamente. Você está muito bem. Amélia Tomási. Essa aqui eu acho que eu devia ler para vocês porque é demais. Recebi seu belo livro. Livro que eu esperava há muito tempo e tinha certeza havia de ser coroado de êxito. Por Silvia, soube do sucesso da tarde de autólogos e da estada de Castanheira aí no Rio. Castanheira, o grande poeta de Santa Maria. No dia de autógrafos telegrafei a você aí para a livraria São José. Se não recebeu, procure o telegrama. Agora os agradecimentos. Primeiro, a dedicatória tão carinhosa que me dá a mostra de sua amizade, amizade que me envaidece. Segundo, o ocupasse você com a minha rosa de Jericó, onde destaque meu despretensioso livrinho e, por último, aquela opinião logo em primeiro lugar, como se meu nome fugisse na constelação das letras. Lincoln, seu livro é todo cheio de interesse, entre os múltiplos aspectos que o localiza. Aprendi muito com você no capítulo de o primeiro romance ou novela dos nossos escritores. Sempre em dor como o romance, aqui eu não consegui decifrar, como o romance escrito por brasileiros, o de Tereza Margarida da Silva e Orta. Em minhas resumidas aulas de literatura no curso normal ou no terceiro ano do técnico de comércio. No mesmo dia em que eu recebi seu livro, as alunas do curso normal que resolveram organizar uma biblioteca começaram pelo nome e escolheram o meu. Venci Humberto de Campos, Casivir de Abreu e Raquel de Queiroz. Quem diria? Sobre de lá, que você sabia que ele, professor no pedagórdio, creio que é esse o nome, namorava a filha do professor Emetério dos Santos, ela perguntou para ele. Ela se chamava Coema e era preta. Contei isso certa vez a Elmo Elton sob o testemunho de minha amiga dona Leonor Santos Eia, que foi colega e amiga de Coema. Ela me narrou a coisa. As amigas troçavam quando Coema escrevia Coema do Santos Bilac e esta retrucava Não sou, mas hei de ser. Talvez para Coema tenha o coema escrito o diamante negro. Olha que coisa impressionante esse depoimento. Assim que nosso jornalzinho puder normalizar a saída, mencionarei seu livro para que os cantagalenses tomem conhecimento dele. Também recordei seu romance de 45 debruiçante erbe, ou seja, de horas cheias de jato, debruiçante. Já mandou um livro a morena? Olha na pergunta eu acho que é a morena que eles caem lá atrás. Aquela morena, os olhos verdes, olhos de zinga. Caro amigo, muito e muito obrigada pelas horas de prazer intelectual que me deu vida literária. Há no seu livro rosas de poesia, alições de cultura e de verdade, algumas punhaladas de ironia e uma sombra de amor que hoje é saudade. Com um aperto de mão agradecido nesta noite fria de junho, envio-lhe o meu cordial boa noite, desejando que o seu êxito literário seja tão grande como o é a minha admiração. Amélia Tomasi de Cantagaro, Estados Unidos. Ela se refere à grande literata que foi Teresa Margarida da Silva e Horta. Então, eu me permito fazer um breve parêntese para dizer para vocês o seguinte. Essa senhora nasceu em São Paulo em 1711 e faleceu em Lisboa em 1792. É considerada a primeira mulher a escrever ficção em língua portuguesa. Irmã de Margarida publicou inicialmente sobre o pseudônimo de Doroteia em Grácia Tavaeda da Almira, um anagrama perfeito de seu nome. Escrever as máximas de virtude e formosura ou mais conhecida Aventuras de Diófanes de 1752, reeditado em 77 e 90. Livro de claro engajamento nas ideias iluministas, inspirado em Fenelon e dedicado à futura rainha Dona Maria I. Constitui não somente um libelo contra a tirania absolutista, mas também um registro vivo das inquietações próprias da condição feminina e estrangeirada da corte. É a este livro que Amélia Tomasi se refere. Ele foi disponibilizado pela Biblioteca Nacional na sua rede da memória virtual brasileira. Então está lá para quem quiser ler sem pagar nada. Foi cá, Paulo. Há ainda os textos que escreveu na clausura do mosteiro de Ferreira em Aves. Para onde fora mandada pelo Marquês de Pombal. Por isso subordinação. Lucinho, não é só você não. A saber, poema épico trágico, noveno do patriarca São Bento e a medição que a presa faz a rainha Nossa Senhora. Pronto. ela foi uma mulher com essas características, com esse temperamento, essa personalidade. Essa é a grande ficcionista que ela se refere. A primeira do Brasil. Teresa Margarida da Silva Elófrica dedicatória de grandes escritores a Lincoln de Sousa. Por exemplo, Oranice Fran aqui. O que Oranice Fran escreve? Rio de Janeiro, no lançamento de Minha Rua de Minas. Ele lançou o livro dele, Minha Rua de Minas, em 1949. É o que ele vai escrever. Lincoln de Sousa, você melhor do que eu conhece as ruas de nossa terra. Procurei em versos modernos cantar aquelas velhas ruas. Não sei se conseguiu. Mas você, cuja língua é mais afinada do que a minha, perdoará este poeta menor. Mas seu grande amigo e admirador por Oranice Fran Mara de Palavras Geniais. Aí vem Mansur Charita, vem Ana Amélia de Queiroz Carmeira de Mendonça, aquela tal mulher que, com os olhos verdes, olhos de zinga, morena, que ele conheceu, que viu o retrato lá na sala do Vasilo. Essa moça, eu cheguei a imaginar que fosse essa. Mas depois, pesquisando, depois eu vou contar mais alguma coisa, eu vou dizer quem é a poetisa. Mas essa daqui, eu cheguei a imaginar que fosse ela. Essa daqui se casou com o goleiro do Fluminense, depois ele foi goleiro da seleção e depois se tornou historiador do fim da vida, grande historiador. Essa Ana Amélia de Queiroz Carmeira de Mendonça, Belo Horizonte, Henriqueta Lisboa, no lançamento do seu livro O Menino Coeta também faz. Henriqueta Lisboa, de novo, Fábio Nelson Guimarães. Essa é a pergunta. Para-lhe em condições ao mais fecundo escritor contemporâneo de São João del Reino. Com estima, abraça-o, o Fábio Nelson Guimarães. Depois, olha só, eu vou então voltar àquela mulher que poderia imaginar quem seria essa mulher. Eu, então, escrevo o seguinte. Quando alguém usa tanta descrição para contar um seu caso amoroso, é natural que aguce nossa curiosidade e nos desafie a tentar decifrar o enigma proposto à nossa imaginação. eu mesmo cheguei a imaginar, então, o que seria aquela poetisa mencionar. Eu nascido em um livro. Viveu parte da sua infância em Minas. No livro Vida Literária, Lincoln de Sousa declara que, na ocasião daqueles fatos mencionados, contavam com 25, 26 anos de idade. Ele sempre se mostrou muito discreto e reticente em relação à sua vida amorosa. Mas, sobretudo, neste caso de um retrato, ele chama, ele intitula esse incidente de caso de um retrato, em que deixa entrever que houve uma ocorrência que o marcou inderevelmente. Embora não tenha declinado o nome de sua musa morena, Lincoln de Sousa deixou uma pista a respeito da misteriosa autora dos belos versos e fascinante criatura dos homens de Zíngara. Ele declara em 61, quando contava com quase 67 anos de idade, para um possível leitor detetive, possivelmente desafiando-a desse caro enigma. Ela é hoje um nome de projeção internacional e ainda bela, malgrado a mocidade que ele fugiu. Ou seja, ela ainda estava viva em 61, conhecida internacionalmente. Claro que reduz a lista de nossas poetisas candidatas à dona do coração no meu biografado. Ele reconhece que houve precipitação de sua parte, tendo havido apenas troca de correspondências, mas nenhum contato pessoal antes do noivado. Olha que coisa! O que ele conta? Mas também esclarece que diante de seu pedido de casamento com a gata, ela, com uma sutileza muito feminina, deu-lhe esperanças. Teria ela incentivado o LS a mudar-se para o Rio de Janeiro. foi ele próprio a que agiu precipitadamente, tão perturbado estava o seu espírito. De concreto Deus, que Lincoln de Sousa omite o nome do leitor de vida literária, as reais circunstâncias envolvendo esse seu caso amoroso. A sua mudança de Belo Horizonte para o Rio, em busca de sua amada, foi muito difícil, a ponto de colocar todo o seu empenho nesta empreitada? Ele acreditava que essa decisão de mudança de vida tinha que dar certo? Foi ele ou ela que rompeu o romance? Se ela, o que levou a sua musa morena a descartar a proposta de casamento do grande escritor Sérgio Alenso? Se ele, não teria sido motivo de sua desilusão? Segundo, agora vem a história do Padre Paiva, Monsenor Sebastião Armut Paiva, fundador, sócio-fundador deste HG, e mandou um texto em que não há referência quanto ao jornal, mas o texto foi escrito por José Clemente. Olha só que curioso nesse texto. Segundo, o relato de José Clemente, em texto que nos deixou como elogio fúnebre para o autor de vida literária, cuja cópia lhe foi repassada pelo seu grande amigo, Monsenor Sebastião Rainhum de Paiva, embora sem referência do periódico que o publicou, L.S. foi noivo ainda antes dos 30 anos de Cecília Meirelles. Conforme informação de gentil Palhares, seu grande amigo que eternamente escreveu sobre ele, relembrando até o que Lincoln dizia daquele noivado efêmero. Não quis o destino que eu me unisse à fascinante criatura dos olhos verdes. eu estive presente à posse de uma acadêmica ilustre, se me falha a memória, Regina Almeida, estive mariana para minha grata satisfação pessoal ter comparecido a essa posse. A mulher era realmente uma sumidade regida. E possivelmente ela vai gostar de tomar conhecimento dessa informação. Ela ocupou a cadeira patroneada por Cecília Meirelles. Ela escreveu um livro alentado sobre a Cecília Meirelles e distribuiu a todos os participantes. Ali eu tive o melhor repasso que já havia em uma academia ou instituto. Comparado aos nossos aqui, então, a indústria a indústria recipientária do título de membro da academia marianense de letras lá na ocasião ela ofereceu para todos os presentes iguarias doces de Minas tinha caldos caldos variados mais o que? Foi uma das coisas mais lindas que eu já participei mas tudo de longe vinha de norte de Minas sabadá não sei mais de onde ela foi recolhendo os doces de todos esses locais então vocês imaginam como foi divertida aquela minha ida mariana para presenciar tão ilustre evento. Eu vou citar a seguir só para vocês para essa musa molena fascinante criatura dos olhos verdes certamente compôs o soneto única que vem a seguir selecionado com a J.G. de Araújo Jorge e incluído em sua coletânea entre os mais belos sonetos que o amor inspirou essa obra dele é de 1963 a do J.G. de Araújo Jorge única Vingon de Souza todas passaram todas na verdade algumas bem depressas almas de ver outras com menos volutilidade também passaram para o meu torno por elas conheci traição maldade desprezo humilhação o ódio violento o adeus e o pranto o espinho da saudade e o desespero atroz do esquecimento todas passaram todas menos uma que eu não tenho e por quem vivo sonhando altos castelos só de areia e espuma bênção do céu porém que anima e acalma sinto-a como uma estrela fulgurando na solidão da noite divina incontestoso para Cecília Meirelles então aí entre os livros publicados eu vou só citar Bosque Sagrado em 1917 ele publica no Rio é um gigante de um livro em três páginas tudo de poesia versos tristes publicado aqui na tipografia São José 1919 a biblioteca tem todos os dois lá são obras raras mantidas com todo o carinho de baixo fica de água 11 poemas só 11 pérolas águas passadas crônicas aqui é só texto crônicas pronto contam o que lendas da histórica e tradicional cidade milênia de São João meu rei o livro está circulando tá aí e o outro sexta edição sexta edição são uma raridade eu tenho que vocês lá não já diz de ouro e névo o ritmo do fogo fardo eu lamento dizer que a biblioteca não tem a biblioteca não tem dois livros e se alguém aqui nesse auditório tiver esse livro cuja tileza doe a biblioteca o ritmo do fogo fardo e para os seus olhos se vocês puderem anotem porque quem tiver puder ceder a biblioteca é o lelita mercesa flores mortas eu estou colocando na ordem que eles foram soltando flores mortas por exemplo é de 1947 poemas é de 1952 primeira edição entre os chavantes do rocador 1952 com esse livro ele vai ganhar aquele prêmio da academia brasileira de levas prêmio june primeiro os chavantes e a civilização outro livro dele um ano depois ele lança esse livro como uma espécie de complemento ao que ele tinha escrito no ano anterior o condom sergibano isso aqui deve interessar mais ao professor Zé Mauliste Carvalho é uma síntese biobibliográfica de Tobias Barreto de Menezes de 1954 Vida Literária esse é o grande livro dele que eu tenho mais me interroçado sobre e ele foi escrito foi publicado em 61 Cantigas do meu Crepúsculo é de 1965 e Poemas de minha ternura é de 66 e aqui há uma coisa interessante no Poemas de minha entenda ah não vou voltar ao anterior Cantigas do meu Crepúsculo na biblioteca há um exemplar com a seguinte dedicatória de livro ao presado amigo Augusto Magalhães é filho do Basile legítimo continuador do talento paterno com uma filma em minha síntese biobibliográfica de Basile de Magalhães com admiração e estima língua de Sousa está lá na biblioteca esse exemplar ainda na biblioteca municipal há outro exemplar com a seguinte dedicatória de Lincoln de Sousa a biblioteca do conservatório estadual de música para José Maria Xavier aí depois eu convido que nesse livro a página 60 em estranha coincidência assim que ele chama o título a título de esclarecimento L.S. relata que em setembro ou outubro de 64 compôs para este livro a seguinte quadra que não foi divulgada pela imprensa tendo apenas lido juntamente com outras para pessoas de minhas relações então eles dizem antes disso porém devem tomar ao conhecimento três poetas amigos que tiveram irmãos originais dessas cantigas a saber é dever infeliz quem acredita em mulher nunca ela pensa o que diz nem nunca sabe o que quer olhem só né é a intenção em meados de janeiro corrente ele contando eis que houve estabelecido Carlos Galhardo cantar através de uma tv carinhosa mulher não sabe o que diz mulher não sabe o que quer todo homem infeliz quando acredita em mulher sem demora busca saber quem é o autor dessa quadra informar informam-lhe o radialista Celso Teixinha procura uma rádio tupi e este lhe informa que mulher não sabe o que diz é criação exclusivamente do seu espírito fica a dúvida do autor da quadra diante da impressionante coincidência dos seus quatro versos quase completamente iguais aos dele resultado L.S. achou prudente modificar os próprios versos ficando a quadra algo descolorida no capítulo mulheres então ficou assim é conhecida a sentença no que respeita a mulher nunca ela diz o que pensa nem nunca sabe o que eu achei curioso toda essa se desdobrar a minha amostragem de poemas publicados com modificações isso aqui é um negócio muito importante sabe ele era dotado de algumas qualidades inclusive no campo literário que nos faltam às vezes sabe o escritor muitas vezes não quer olhar o seu texto e escolher a palavra certa então ele nos alerta primeiro um texto de Gui de Popassant ele está no prefácio do seu livro Pierre Pedro Pedro e João qualquer que seja a coisa que se queira dizer não há senão uma palavra para expressá-la um verbo para animá-la e um adjetivo para qualificá-la é preciso então buscar até tê-los descoberto essa palavra esse verbo esse adjetivo e jamais se contentar com aproximações não recorrer a subterfúgios mesmo felizes a trudes de língua para evitar a dificuldade Gui de Popassant então uma autoridade falando como ele burilava o seu verbo então reveria releia o próprio texto e se autocriticar foi a recomendação de Popassant para um escritor que quisesse ser chamado como tal assim fazendo o escritor assume o papel de triplo de escritor leitor e crítico através de aperfeiçoamentos na sua própria obra é sobretudo na sua função de leitor crítico da sua própria obra que um autor revela sua luta incansável com as palavras conforme outras estudiosas que me precederam no exame do acervo deixado por L.S. na Biblioteca Municipal especialmente entre as moças de sobrenome Farias e Adolentino o papel do pesquisador de fontes primárias é rastrear as rasuras e as repetições bem como as substituições em alguns poemas do escritor numa tentativa de flagrar L.S. enquanto leitor de sua própria obra numa reescritura constante é em busca da palavra poética principalmente na revisão releitura ou refazimento de seus poemas L.S. impressiona pela conquista de maior concisão de seu texto poético pelo descarte do superfluo e pela busca da palavra correta ainda as mesmas autores assim se expressaram quanto aos processos utilizados por L.S. na revisão de seu trabalho em busca da palavra poética o escritor ao rasurar a sua criação está rasurando a si mesmo está se desnudando deixando transparecer nela as suas intenções assim revendo relendo e se autocriticando Lincoln de Sousa apaga elimina refaz o poema descartando o que lhe parece superfluo não reescrever constante substituir acrescentar cortar deslocar palavras apontar títulos de poemas em outros livros são operações constantes utilizadas pelo escritor L.S. a cada nova edição o poeta modificava os seus poemas Lincoln criava e recriava deixando em destaque seu autocontrole seu trabalho paciente metódico e organizado eu reproduzi exatamente as palavras delas porque não tem nada a acrescentar está perfeito então aqui vocês vejam aqui elas apresentaram dentro do seu trabalho a mudança aqui está castelo em ruínas passa para castelo de areia castelos de areia aqui manteve castelos de areia mas as modificações que ele foi fazendo o que está sublinhado é o que ele foi mudando na introdução ao seu livro poemas L.S. fez a seguinte confissão eu havia deliberado por várias razões não mais cuidar de livros de poesias o que não me importava entretanto em afastar-me do suave convívio das musas muitos poemas porém de minha larga incertos em obras anteriores que não me desagradavam e pediam modificações despertaram meu desejo de torná-los mais apresentáveis dando-lhes a forma definitiva feito isso e juntando-los a outros divulgados apenas em jornais e revistas pensei em publicar um volume com o título genérico de poemas então esses poemas desse livro traz grandes alterações que ele vai fazendo então os vários poemas eu cito tu nunca saberás castelho e ruínas néguas saudades de mosaico e galho para limpo um de sosa lá a gente encontra amanhã no mar paisagem japonesa eterna lembrança do livro celesteiro das alterosas e teus olhos com essa denominação né será ouvida depois uma uma apresentação da Lucinha é co-juvada por algumas a Gina Mufata a Multipartine a Betânia algumas pessoas que sabem cantar essa peça ela é transmitida oralmente e cantada em rodas de choro serenatas serenatas é escrito sobre Língua de Sousa um dos mais escritos ilustres é de Belmiro Braga depois teve o Pato Luiz Esver o Pato Luiz Esver eu gostaria de ler porque de minha admiração pessoal eu vou escrever parte da matéria sobre ele então vou ver o que ele escreve Lincoln de Sousa foi ouvido e aplaudido por uma numerosa assistência destacando-se um elemento feminino na força da sua graça e da sua mais alta expressão de cultura por isso que se achavam presentes grande número de nossas educadoras e de alunos alunas do colégio Nossa Senhora das Dois o tema foi a criança olha só e o conferencista verdadeiro esteta dos segredos literários garimpeiro das rimas fez aflorar com habilidade e arte um filão desconhecido desenvolvendo um assunto pedagógico educacional sob admirável forma lírica em que se casavam a prosa e o verso para transformar em verdadeiro poema a sua palestra de cunho tão delicado acabamos de ser transportados aos páramos num elevo dulcíssimo e inesquecível padre Luiz presidente do CAC em entrevista ao diário do comércio edição de 18 do 5 de 1960 após palestra de Língu Sousa intitulada a propósito de crianças a propósito de crianças realizada em São João do Reino na sede social do Minas Futebol Clube sob o patrocínio do CAC bom aí vamos ver aqui tem de Oliveira sim eu gostaria de ler também nossos primeiro de José Clemente na matéria intitulada Lincoln Sousa que eu li trecho para vocês um comovente elogio fúnebre sem referências infelizmente Minas perdeu a pouco já na altura dos 70 anos um lavrador das letras que trabalhava muito tinha encanto pelo seu labor mas dele não fazia alarde era assim muito do feiti mineiro Língu de Sousa de São João do Reino aí vem o salto um monte de coisa lá pro fim é mais um grande intelectual mineiro que perdemos e mineiro não só porque aqui nasceu suas obras contêm o espírito mineiro e era o homem preso ao berço embora as circunstâncias da vida o levassem para longe do nosso estado de São João do Rei era o enamorado visitou-o pela última vez há três anos e numa dádiva material generosa a diversas instituições pias da cidade marcou aquela visita que seria a última do filho amoroso à terra natal Zé Clemente eu me sensibilizo até nos últimos anos de sua vida agora Sebastião de Oliveira assim nos últimos anos de sua vida dedicou-se com especial desvio à terra natal fez importante doação de livros à biblioteca municipal e ofereceu ao conservatório estadual de música valiosa coleção de obras de arte principalmente pintura deixou nas obras sociais da paróquia do Pilar um apartamento na cidade do Rio de Janeiro onde faleceu viúvo e sem filhos a 11 de agosto de 1969 Oliveira assim em visita ao pesquisador Luiz Viegas importante pesquisador da arte musical e toda essa área Mariana Salvador meu bem Coro Preto conhece tudo de Minas Gerais nosso nome mais valioso nessa área ninguém o superou nem o supera nem o superou ele é realmente fantástico na minha opinião modesta obtive as seguintes informações confirmadas pelo Mocenor Paiva que LS foi casado é difícil de descobrir essas coisas deles e que só teve um filho que faleceu muito jovem no desastre ocorrido no Paraná comunicou-me a Luiz ainda que na missa de sétimo dia por falecimento de Limon de Sousa Mocenor Paiva foi informado por familiares de que ao abrirem o testamento deixado por ele se depararam com a cláusula de que ele legara em testamento uma kitnet no Rio de Janeiro e uma pequena casa de morada na rua Santa Tereza em São João do Reino em favor das obras sociais da paróquia de Nossa Senhora do Pilar para tomar posse do imóvel no Rio de Janeiro seguiu para lá o Monsenor Paiva acompanhado pelo saudoso Pagos Amanha a kitnet foi então alugada mas logo em seguida devido a dificuldade de se receberem os valores do anuel se optou pela sua venda e reverter o produto da venda nas obras sociais da paróquia narrou ainda Monsenor Paiva que a casa em São João do Rei essa pequena tinha uma porta uma janela esteve alugada a um particular por algum tempo após o que foi alugada a prefeitura municipal tendo ali inicialmente funcionado o fundo rural depois um abrigo temporário para atender pessoas pobres que estavam em trânsito para outras cidades nessa ocasião os vizinhos da referida casa reclamaram sobre o uso indevido da casa por parte de usuários de drogas alcoólicos e malfeitores foi então que se optou pela venda dessa casa e reverter também o produto dessa venda as obras sociais da paróquia além disso fui informado que a LS legou em testamento as obras sociais da paróquia o direito de publicar seu livro quanto a o que na impossibilidade de explorar esse direito na sua integralidade decidiu-se transferir a casa colegial na pessoa de seu proprietário senhor Jorge Haddad nosso senhor Paiva narrou ainda que a LS deixou para ele inúmeros livros de sua biblioteca também informou que no 70º aniversário de Limponsoza organizou ele Padre Paiva uma singela festa em homenagem a seu amigo no salão paroquial tendo este ficado muito sensibilizado com a comemoração em razão de tanta consideração recebida em vida e depois de morto nosso senhor Paiva celebra anualmente o início do trágico de sua alma da alma de seu saudoso e grande amigo Limponsoza tem uma página aqui também de Gentil Baleares que eu em seguida eu passo e Limponsoza não é bem o tipo da espécie humana que eu imaginava e só agora ele sendo apresentado pude reparar então Gentil Palhares falando lidando com os índios metido nas florestas e nas massas densas ao lado dos irmãos Meireles esse São Juarense há 35 anos ausente de sua terra natal seria no meu modo de ver e como tal imaginava dessas criaturas enrijadas a face tisnada o bronzeado que caracteriza os que se entregam a vida exposta às intempéries para quem como eu se delicia com seus artigos em A Noite nos quais nos fala de cobras índios reis e garapés foi entre surpresa e admirado que verifiquei o engano em que eu incorria e o língua de Sousa que eu agora fiquei conhecendo e que amassei é bem diferente daquele que eu de fato surfunho figura simpática atraente de ter esclara o escritor São Juarense desfez por completo a minha impressão a seu despeito muito conhecido na sua terra de todos admirado e por todos aplaudido de mim somente tinha ele os aplausos e admiração é que em 1920 quando eu batia as portas desta cidade Lincoln de Sousa que deixava sua mãe e seus irmãos para curtir a fase mais dura de sua vida como escriturário da EFON em Belo Horizonte eu chegava menino ainda e ele já moço partia para a batalha da vida sustentáculo que era de sua mãe viúva daí o não ter conhecido essa criatura que se fez por esse posto próprio pela inteligência pelo desejo de vencer de subir conquistar os conhecimentos e a elevação do espírito para nos legar como nos legará as belezas da sua imaginação poética a fulgurança da sua verbo a graça do seu estilo nos versos na prosa nas narrativas de suas lendas sanjoneses na história das selvas dos índios da luta contra a natureza nas matas virgens que tem percorrido escritor jornalista poeta historiador ora aletido nas salas asfixiantes do jornal em que milita ora se embarafustando o mato adentro a carta de sensacionalismo jornalístico Lincoln de Sousa é todavia a despeito dos anos que o reten afastado de sua terra natal um verdadeiro sanjones Liano a Fábia prende e encanta e tudo nele em dizer que a vida dos grandes centros não lhe modificou o temperamento não lhe mesclou a índole falando dos índios dos sertões inóspitos que é bem palmilhado na sua peregrinação de jornalista recordando o Mofé esse Mofé ele desaparece lá no perto do rio Tapajós ele desaparece e o pai dele Edgar Mofé vem ao Brasil atrás do filho e esse essa busca em cansado de ser pai a La Recherche de Montpice ele é transformada em filme existe um filme sobre esse assunto tá Edgar Mofé é o pai do Mofé desaparecido aqui o aventureiro francês falando dos irmãos Neirelles dos quais dos quais é admirador no filme sobre a sua passagem pelas florestas desconhecidas e que o Sanjoarense deve assistir com orgulho falando das cobras dos mosquitos considerando piores estes do que aquelas rememorando os encarapés e a vida das selvas a que por duas vezes já se expôs não me ouvidou é digno e é justo que a que se diga e se exalte a sua terra natal a sua São João deu-meio e com a sua frosa mansa pausada e boa recordou seus velhos tempos nesta cidade onde ele e é com acentuado orgulho que o diz começou sua vida de moço pobre de órfão de pai lembrou seus antigos professores seus mestres todos ainda bem vivos em sua memória sas fértil moça admirável não esquece nomes não ouvi das datas e os fardos sanguanenses vem a sua lembrança como se fossem vividos ontem como se o tempo não tivesse avançado impetuoso e destruidor língua confiçosa sobre ser jornalista é amante das letras da história da literatura dos livros é homem do pensamento da palavra fácil da elegância no falar e no escrever porém há nele algo que o torna mais admirável a simplicidade a modéstia predicados que caracterizam os verdadeiros homens da sua cultura e do seu saber conversar com esse sanguíneo serudito com com essa criatura de cérebro atilado irreguieto vidrátil extraordinariamente vivo é algo que agrada e prende é ter diante de nós uma enciclopédia é vasculhar a história reter nas mãos e no cérebro a um só tempo o gênio e a obra do Brasil virgem com a poesia das paisagens e com seus perigos naturais é suspirar a donzela na leitura dos versos é deleitar-se o curioso no estudo da obra e da vida nativista é também nessa época de descaso pelas belezas do espírito quando se fala e só se cuida de política observando um refrigério para os corações revoltados uma esperança e um consolo enfim para a humanidade que se debate na intolerância no erro na ambição na inveja chafurdando-se na lama de suas próprias imperfeições isso aqui foi publicado matéria de Gentil Palhares publicado no diário de comércio de São João Del Rey edição de 22 de setembro de 1957 tem aqui uma coisa maravilhosa é de Basílio de Magalhães que eu interpreto que seja um pretenso prefácio ao livro entre os chavantes do bom cadouro porque que não saiu não sei mas eu acho importante até declinar esse lindo maravilhoso prefácio ao livro na minha opinião eu entendo que seja assim desde anos muito em flor fez-se-lhe inconsosa conversado das musas e folclorista como se vê nos livros versos tristes para os teus olhos o ritmo do fogo fato e vercese assim como de conta o que lendas de São João Del Rey em Minas entregando-se depois a labuta jornalística publicou ainda águas passadas crônicas jardins de ouro e névoa e flores mortas algumas dessas prosturas já foram reeditadas seduzido mais do que nunca pela sereia da imprensa pôde ultimamente graças a boa saúde e intrepidez que possui transmudar-se de redator e repórter e enfrentar as incomodidades e perigos de quatro sucessivas excursões ao coração do nosso país visitou e examinou detidamente tanto as instalações da sede administrativa da Fundação Brasil Central quanto os aldeamentos indígenas das regiões circunvizinhas e o curioso foi que se apaixonou pelo estudo até hoje imperfeitamente realizado da evolução histórica dos acuenses do Boncador aos quais se referem enaltecendo a glória de Francisco Guerrelles este seu novo e magnífico trabalho sem haver enganhado no aranhão antroposocial dos sobreditos índios deles nos proporciona o escritor mineiro o que de mais fidedigno e instrutivo se lhe deparou com relação aos mesmos pois foi com a paciência de Beneditino que pesquisou os respectivos elementos histórico-geográficos e étnico-políticos e entre as figuras deleméritas a que rende prento de justiça contam-se os irmãos Vilas Boas Cláudio Leonardo e Orlando paulistas de origem mineira cujos nomes aí vem algo que não se lê não se consegue ler expedição no Cadô finalista leu e aproveitou com inatacável probidade a não pequena bibliografia que já existe sobre os acuês de origem estrangeira e de autoria brasileira tendo manuseado até as falas e relatórios dos presidentes da província de Goiás que lhe podia indicar o surto e a progressão ou declínio dos antigos aldeamentos de xerentes e xavães estes como tive em sejo de afirmar no prefácio de trabalho de meu falecido amigo Urbino Viana enfileiram-se no sobregrupo dos Bus um dos maiores e mais notáveis do grupo do grande grupo Gé Gé em grego significa terra são consanguíneos os seguintes íngolas primitivos do Brasil central Caiapós Caiapus chamados Caiamos pelos seus inimigos Bororos ele fala Bororos não sei se é Bororos eu não tenho ouvido falar Bororos mas aqui está Bororos Caraúz Caraúz ou Craúz Apinagés Afonêj Cran Acronás Mirins Chavantes e Xerentes com os dois últimos ocorreu um fato singular irmãos da mesma família Acuente separaram-se em época não muito remota mas ignorada mas ignorada por nós e enquanto os Chavantes permaneciam em pé de guerra contra os civilizados viviam estes em plena paz com os xerentes Estudo que o mais admirável ensaio agora saindo da pela ágil de Lincoln Sousa contribuirá valiosamente para pôr em foco os árduos problemas da pacificação dos Chavantes e de um mais idone aparelhamento da Fundação Brasil Central bem fazejas e empresas de que principalmente dependem a nossa marcha para o Oeste e a integral execução do plano Salte assinado o Brasil de Magalhães Rio de Janeiro 3 de maio de 1951 a respeito de Contão que tem coisas maravilhosas aqui mas eu vou citar apenas o seguinte que a UF S.J. prestou sua homenagem ao autor de Contão Que publicando em 2008 a agenda UF S.J. 2008 em que a proposta foi revisitar essa referida obra e não fazer uma sua rendição adotando como tema de cada mês daquele ano um conto obedecendo a sequência dada pelo autor essa foi a forma encontrada de contribuir para a preservação da memória cultural da cidade cumprindo com sua responsabilidade social através de uma ação que resgata presenteia e divulga a cultura local cabe aqui então saudar essa iniciativa da Universidade Federal de São João e louvado em todos os sentidos ao ensinar quase todas as lendas de Contão Que o passeio Lendas São Varenses conforme é divulgado é um espetáculo noturno que proporciona momentos de suspense e descontração despertando o imaginário através das lendas da história de São João do reino foi premiado regionalmente pelo IFAM na categoria de salvaguarda de bens de natureza e material e indicado ao prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade no ano de 2010 com quase seis anos de atuação 2007 a 2013 o passeio cultural Lendas São Varenses contribui para divulgação nos casos de Contão Que a grupos de turistas que visitam a nossa região e para divulgação turística de nossa cidade então esses créditos me sinto na obrigação de fazer como ocupante da cadeira número 22 deste HG patronímica de Lincoln de Sousa quero aqui consignar o fato de já ter prestado em pelo menos duas ocasiões anteriores homenagem a mil quatro dedicando duas matérias ao engenho e arte do escritor centralense uma está no blog de São João do Rei a outra no blog do Prato alguns excertos de sua imensa produção vou só recitar aqui um poema muito bonito chamado Alguns Amigos de São João do Rei acho interessante eu te falar ele soneto extraído do livro Poemas da Minha Ternura página 16 meus amigos palhares e mozart padre Luiz Asterac que é uma flor sou-vos tão grato porque pois falar se palavras não há para o louvor as expressões que ouvi de vós a pouco tão cheias de carinho e de bondade me deram a ilusão de um sonho louco sonho de glória e de imortalidade mas antes aí não fosse para as rosas de todos a minha alma que se aterra com certas perspectivas angustiosas porque vou-vos dizer qual a razão qual a mais linda mulher da minha terra deixei sem que ela o saiba o coração certamente está falando de novo aquela figura certa teus olhos que eu localizei uma quadra apenas de grande expressão é quadra extraída do livro cantigas do meu crepúsculo página 35 teus olhos de luz macia são dois agudos punhares quem neles se fere um dia não tem cura nunca mais arte ele vai fazer uma quadra ele foi extraída de cantigas do meu crepúsculo página 59 e encerrando a sua palestra a arte divina da música ele teve essa capacidade de se lançar no campo da música olha aí só ó arte que por mim passas tornando minha alma florida eu de joelhos te dou graças porque me levas da vida nos umbrais do além aqui já mostra os píncaros aqui ele chegou daquele caderno em três partes lenita poemas de limão de sosa e canções tem um caderno dentro sobre isso sou uma vela que se apaga aos poucos dentro de minha alma tudo se acabou meus sonhos mais ardentes e mais loucos nem sequer a saudade perfumou além do karma que jamais perdoa que grande paz frio surpreende a mente o mal que eu fiz creia que fiz à toa sem saber que pecava simplesmente vida inútil a viela se consome nem meus versos tão puros como no ar de rosas cobrirão meu pobre nome Jesus que tu vês no ar tomou a flor peço-te um instante demais só para dar melhor abrigo ao pobre em teu louco ele vai escrever isso aqui no 20 de agosto de 1968 e ele morre em seguida em 1969 então senhores eu gostaria de fazer aqui ainda um agradecimento de público gostaria de deixar aqui consignada minha gratidão a todos os que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa especialmente minha esposa Ruth Bardini pela maioria das fotos exibidas neste evento e pelas boas ideias incentivo permanente e tolerância sempre presente além dela sou grato aos historiadores José Antônio de Águila Sacramento e se houver parada por terem disponibilizado a este pesquisador material muito útil de seu acervo fotográfico particular ao bom senhor José Raimundo de Paiva sócio fundador deste E.H.G. por ter fornecido informações importantes além da carteira de identidade de Lincoln Sousa que ficou em seu poder bem como o registro de sua morte feito por José Clemente ao pesquisador Aloysio Viegas com seu interesse demonstrado em colaborar para o bom resultado desta pesquisa fornecendo informações valiosas aos servidores da Biblioteca Municipal Batista Caetano de Almeida em especial Maria da Glória Silva Simões Coelho por seu profundo conhecimento do acervo Lincoln de Sousa na referida biblioteca e por seu empenho em atender as minhas demandas E finalmente meu agradecimento todo especial ao confrade e experto em informática Paulo Chaves Filho que dedicou seu tempo e conhecimento à formatação do material da pesquisa em PowerPoint e ao amigo e historiador Luiz Antônio Ferreira pelos seus serviços de filmagem desta palestra Eu ainda queria só projetar É um acervo de Lincoln de Sousa no campo da arte Ele deixou 144 obras de arte Aqui está a visão Vocês têm aqui o panorama do que era isso dentro do museu Bárbara Eleonor Ele deixou 144 itens obras famosas tinha Visconte tinha e tinha aquele Hernani de Inajá é o primeiro sexólogo o grande sexólogo brasileiro o primeiro de nós todos depois mas esse ele deixou obras maravilhosas aquarelas pinturas quadros e deixou mesa de Padre Pérola de Peirute Esse acervo inicialmente pertenceu ao conservatório Isso estava no terceiro andar do conservatório Eu conheci esse acervo lá dele porque eu fui estudante do conservatório na época que o Lincoln doou Então ele doa para Silvio Padilho que era o diretor Então ele confiava em Silvio Padilho muito e colocou até cláusulas tem cláusulas Eu disponho de um aqui de um dossiê sobre esse assunto Eu procurei no conservatório fui atrás investiguei e a coisa a definição o resultado dessa minha pesquisa foi o seguinte Em 79 era diretor da casa do conservatório estadual de música para dizer a Maria Xavier o professor Abigail que é um estirado um homem muito sério muito sincero muito muito capaz bondoso e recebeu ordem de sua diretora diretora da secretaria de ensino e recebeu ordem de dar aquele material em sessão ceder esse material ao ao Museu Bárbara Eleodora assim está no ofício em 1979 ele assim o fez ticando ele e Marco Antônio Camarano Marco Antônio Camarano era secretário de cultura então eles ticaram juntos esse material 144 peças eu publiquei em trabalho anterior todos vocês já leram está no blog de São João de Bento a disposição de todas as peças o elenco de todas uma por uma ocorre que o que que aconteceu houve eu fui procurado bom lá eles faziam dentro da internet uma propaganda danada dessa sala conhecida como sala Língu Sousa essa sala existiu existiu para visitação pública os turistas iam para lá São João e a gente estava uma animação danada inclusive na internet eu coloquei os dizeres que estavam lá o senhor Clérez vocês conhecem o senhor Clérez me mandou um e-mail é Clérez da família do Língu Sousa me mandou um e-mail dizendo que ainda está na internet eu depois vou verificar isso aquilo que eu escrevi eles tiraram da internet o que eu escrevi que havia um posto lá com determinadas informações num site convidando-se por isso foi retirado restou o que? então se for o caso restou essa outra informação que o senhor Clérez me deu é parente do Minutino ligado ao Minutino que também é parente do Língu Sousa mas então eu quando fiz um trabalho aquele trabalho referente a esse acervo isso tem uns dois anos atrás eu a Rose várias pessoas nos interessamos e ficamos impressionados que aquilo lá estava muito estranho sabe a casa toda fechada a gente não via movimento falava-se que estava em reforma e dali a coisa o que ouvimos falar também é que havia provavelmente isso estava estocado no porão essa era uma informação que chegou a nossa com o esquina aí a gente ficou sabendo até por informação do indústria confrade José Antônio que esse material teria saído ali encaixotado e foi para o grupo escolar Maria Tereza outros me deram conta de que o material saiu para a Secretaria de Cultura e Turismo passeou bem foi lá para em frente a Rádio São João Antiga depois ultimamente a informação pelo José Antônio é que ela esse material estava ali na na nação do doutor Sosa ali tem um uma uma sede onde é a sede da Secretaria estava ali embaixo estava ali embaixo mas desvarnecido não tinha dava vontade digamos assim aí outro dia eu fui lá visitar o que restou o que restou disso e eu vou dizer para vocês eu estou muito preocupado com o acervo como praticamente está reduzido a muitas muito poucas obras eu vou partir para eu vou partir eu vou partir eu vou partir em ti salva-te em ti mas algum dia eu voltarei para para ter perto de ti eu juro por Deus pelos olhos teus vocês vocês acham demasiado se eu pedisse aqui eu tenho uma proposta eu tenho uma proposta de inspiração do professor Gaio sobrinho então eu acolho essa proposta e transmito aqui se alguma escola de samba que desfile cantasse esse samba enredo teus olhos em homenagem a Nicole Sousa durante o carnaval e Vamos lá!